Oi, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal de colunha convidada especial, quer dizer, a minha minha quer fazer uma loucura no cabelo dela. Uma loja de coragem leve, né? É, tá, mas poxa, rosa? Não é qualquer um, né? Que é o cabelo de rosa. E aí eu falei, vou gravar pro canal, né? Vamos ver se vai dar certo. A gente vai fazer com um tonalizante, ó. A vendedora da loja indicou outro, mas ela preferiu pegar um de uma qualidade duvidosa. É que você quer embalagem, ele é mais bonita. Ah, tá. Mas é da Alfa Parf, tô brincando, a Alfa Parf é uma marca boa. Mas eu não conheço esse tonalizante ainda. Vamos ver esse rosão aqui, ó. Eu acho que vai ter que diluir, não sei se tu quer... É, eu queria um rosa mais... é... quente, assim, né? Hum... Tu quer fazer um teste de merda ou tu quer ir, assim, na... Eu, por mim, eu ia. Com tudo. Tá, talvez, no primeiro momento pode ser que vai ficar mais forte e dessa aqui desbota muito rápido, né? Na segunda lavagem já vai tá desbotado. Tá, então vamos lá, vamos ver o que vai dar pra ela lavar o cabelo só com shampoo. Acho que eu vou... Vamos levar com shampoo de resíduo, pra pegar bem... Pra pegar bem o tonalizante. E aí, depois a gente vai aplicando. Mas primeiro eu vou mostrar pra vocês como que tá o cabelo dela no antes. Aí eu vou mostrar o processo. Ah, não esquece de deixar o like no vídeo e se inscreve no canal. Ó, a ideia não é pintar o cabelo inteiro, a ideia é pintar mais a parte de baixo, porque daí quando ela quiser usar o cabelo solto, vai esconder um pouco o rosa, né? É isso, acho que a gente vai... Né? Tipo, esse tanto, né? Ou tu... O que que tu acha? Ah, não. Agora tu me lembra que vai sair rápido, eu tô mais... mais foca, assim. Ah, é tipo, eu não usei esse tonalizante ali, né? Pode ser que não saia nunca mais, mas é difícil. Tá escrito ali também no embalagem que dure umas 5 louvagens. É, vai sair, ó. Ó, isso, bota aí. Vou puxar parte aqui. É. Aham. E se a gente fizesse assim, tipo uma franja? Meu Deus, não. A gente pode fazer um corte, um corte bem doido, assim. Tô lá, vamos lá, vai de duas. Dois. Começar! Vou sair de baixo. Não, peraí, não, essa parte aqui. Ah, não fazia entrar, tá? Achei que tinha só não ter. Não, não. Não fez nada errado. Vou fazer mais chino com mais chino. Música Música Gente, seguinte. Gente, a gente aplicou aqui no cabelo. Só que a gente diluiu bastante, porque a Jaque queria que ficasse um rosa bem clarinho. Só que, cara, ficou muito clarinho. Tipo, quase nada, né? E aí, a próxima vez que ela lavar, tipo, a cor tá bonita, mas a próxima vez que ela lavar, já vai sair tudo. Ó, tá vendo? Fica bem, ó, uma coisinha que tu queria, assim, tipo, bem quente. Ai, tá fofo. Só que não vai durar nada e ela cria uma mudança mais, assim. Então, a gente vai fazer de novo, só que agora a gente vai aplicar puro. Talvez vai ficar bem forte, mas aí, cara, a primeira lavada já vai sair. Assim, é melhor a gente fazer, tipo, ir com calma. É. Porque, imagina se já pegasse e ficasse super pigmentado, né? Então, vamos com calma. Agora a gente vai aplicar tudo de novo, só que no cabelo sem diluir, né? E deixar de mais 30 minutos e daí vamos ver. Agora a gente tá na dúvida, porque, ó... Ele tá bonito. Deixa eu pegar aqui por baixo. Tá um tom bem bonito, só que, tipo, de trás, assim, tá legal. Só que de frente tá muito, tipo, discretinho, assim. Eu acho que vamos fazer tudo, amiga. Tudo? Desde aqui? Qualquer coisa depois eu vou no salão e conserto. É. É, eu acho que... Se tu quiser uma onda radical, vai ter que fazer isso. Agora a gente tá colocando praticamente puro. Coloquei só um pouquinho do que tinha sobrado antes. Um pouquinho de creme branco, mas tá praticamente puro isso aqui. Vamos ver se agora vai dar boa. Vai dar. Meu Deus. Que medo. E agora, se não pegar agora, não tem mais o que fazer. Vem aqui. Tava pouco, rosa? Não toma. Olha lá na câmera da cara. Meu Deus. Eu não sou delicada pra me pintar e nem vou pintar os outros. Tá toda rosa. Tá toda rosa, vai ficar rosa. É, vai lá limpar depois o rosto logo pra... Mas deixa eu mostrar aqui de pertinho. Ai, tá super rosa agora. Mas isso aqui deslota bastante. Então não vamos criar expectativas, né? Que a ideia também não é ficar esse rosa forte. Hora da revelação. Hora da verdade. Ainda ficou clarinho como tu queria. Aham. Mas como é, olha, assim, se tivesse feito só embaixo, ia ficar um pouquinho. Passou o acondicionador? Passou a máscara de novo? Não, o acondicionador. Peraí, passa a máscara. Assim, pelo menos, ainda vai durar. Mas não muda mais. Não, mas pra manter isso sem fazer direto, é difícil, né? Tipo, ainda sozinha. Ah, mas é fácil de fazer, né? Porque eu acho difícil de aplicar. Depois vai pegando jeito daí, sabe? Tipo, a mesma coisa que é aplicar uma máscara, né? Só que fica um pouco mais de cuidado, assim. Então, mexe, mexe. Ai, que legal. Mas a cor também, tipo, adiante, né? É, mas era assim que eu queria. Eu gostei da cor. E vai colar. Gente, olha esse resultado. Ai, eu tô chocada. Quero pintar o meu de rosa. Meu Deus, que maravilhoso. Eu amei muito. Ai, que legal. Ó, vocês viram que a gente tem que fazer duas vezes, né? É. Porque a primeira vez, a gente diluiu muito o produto. E aí, meu, quase não pegou, né? E ela ia fazer só a parte de baixo. Aí, ela viu que ia ficar clarinho e decidiu... Não, vou fazer uma mudança radical. E ainda bem o que tu fez, cara. Eu amei. Ficou muito linda. Ai, eu também. Vocês gostaram, gente? Comenta aí o que vocês acharam. Deixa muito like nesse vídeo. E se vocês querem que ela tente de outra cor. Eu comecei a pensar. O que é isso? Ah, você vai fazer isso de roxo, de azul. Manda aí, manda aí que eu convenço ela. Vou te dar mais likes. Ai, eu amei. Tchau, tchau, tchau.